Olá, bem-vindos, tudo bem? O Ronda está começando agora. Obrigado pelo carinho de vocês todos os dias aqui ligados na TV Sim Canal 16. E hoje é quinta-feira. Se é quinta-feira, nós começamos com várias edições importantes do nosso jornalismo. Exemplo, agora às 11h30 e depois tem às 19h30 e às 6h30 da manhã, para você ficar muito bem informado. Gente, o Batalhão de Missões Especiais visitou Linhares de novo. Põe imagem no ar aí, por gentileza, porque eu estava lá no 12º Batalhão e acompanhei. Essa chegada foi exatamente por causa da notícia que inclusive já está sendo ventilada aqui pela TV Sim Canal 16, que é mais uma vez para desocupar um terreno que pertence a Petrobras, na localidade de Palhau, interior da cidade de Linhares. Aí nós vemos as imagens, ó. Exatamente na hora que eles chegaram, estavam se preparando para partir em comboio para fazer o que já se avizinhava, que era exatamente de recuperar aquele terreno lá que pertence a Petrobras. Disseram que ia construir usina, não sei o quê. O MST não entendeu dessa forma e foi para lá. Não é a primeira ocupação, não. Esperava-se até uma decisão judicial diferente, mas agora nós estamos falando de reintegração de posse. Tá aí, ó. Batalhão de Missões Especiais que visitou mais uma vez a cidade e os homens vieram cumprir essa reintegração. Eu só quero lembrar que o terreno lá em Palhau, ele é bem vasto. O MST disse que ocupou porque as terras eram, sim, produtivas e estavam à mercê. Então, plantaram, né, eu já tive até imagens de lá que plantaram, o MST plantou muita coisa lá, justificou, inclusive, mas hoje reintegraram a posse a quem tem direito, que no caso seria a Petrobras. Você se lembra de uma abordagem que eu fiz nesta semana, aqui no nosso programa, sobre aquele loteamento, na verdade, o residencial Terras Alphaville? Eu disse que esse residencial é um dos maiores empreendimentos do Brasil, em se tratando de Brasil e até no mundo. Em várias partes você vai ver lá essa marca, Alphaville, né, e aqui em Linhares nós temos o residencial Alphaville, lotes que estão sendo vendidos. Nós fomos procurados por pessoas ilibadas, idôneas, empresários aqui da cidade, que adquiriram lotes. Você se lembra? Eles encontraram problemas para ter a escritura dos lotes, porque depois de uma ação julgada em Vila Velha, houve liminar em favor de um morador de Vila Velha, que se sentiu prejudicado por um dos sócios desse empreendimento, e ele foi condenado a pagar uma dívida de 7 milhões de reais. Mas o juiz do caso calcionou a situação, ou seja, neste caso as escrituras aqui só seriam emitidas sem qualquer alteração caso a dívida fosse paga em Vila Velha. Então está calcionado. Resolveu em Vila Velha, as escrituras aqui serão dadas sem nenhuma restrição. Caso não resolva, ainda há restrições para quem quer ter as escrituras do Alphaville. Nós, é claro, ouvimos os dois lados, os reclamantes. Procuramos a empresa. Aliás, a empresa se manifestou. Direto do Rio de Janeiro, advogadas que representam a empresa falaram a respeito, aliás, falaram a respeito, e deram a versão da empresa. O que está acontecendo? Dando explicações. Eu tenho essa explicação aí, por gentileza. Põe no ar. Bom dia, eu sou Cátia Oliveira, diretora da Alphaville Urbanismo, e é um prazer estar falando com vocês, telespectadores da TV Sim, e com a população de Linhares. Estamos aqui na sede da Alphaville Urbanismo em São Paulo para esclarecer algumas informações que foram dadas nos últimos dias. Informações essas que diziam que os nossos clientes do Terras Alphaville Linhares não poderiam escriturar seus lotes devido a uma suposta dívida do nosso sócio no empreendimento. Gostaríamos de deixar claro que não existe nenhum fato que impeça que os nossos clientes do Terras Alphaville Linhares escriturem seus lotes e construam suas casas. Você que já é cliente Terras Alphaville Linhares ou que pretende ser, fique tranquilo e continue com seus planos. Estou aqui com a Camila Ferli, do Departamento Jurídico da Alphaville Urbanismo, que pode nos explicar melhor esta situação. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de esclarecer que um dos sócios da empresa, parceira da Alphaville, que é proprietária da área do empreendimento onde foi implantado o Terras Alphaville Linhares, também é sócio de uma outra empresa que foi responsável por um empreendimento em Vila Velha. Esse empreendimento, que fique claro, não tem nada a ver com a Alphaville Urbanismo. O que ocorreu é que existe uma questão envolvendo as cotas dessa sociedade e o juiz determinou que houvesse a menção nas matrículas de todos os imóveis que este sócio participa, da existência desse processo judicial. Essa menção na matrícula nada mais é que o informativo da existência de um processo judicial. Não se trata de nenhum gravame, nem penhora, e não existe a hipótese de haver algum repasse de obrigação para os adquirentes de lotes. Quando o cliente escriturar o seu lote e houver o registro dessa escrituração na matrícula, a informação desse processo judicial vai deixar de existir, já que não existe qualquer vínculo desse novo proprietário com aquele processo judicial. Tanto é que alguns clientes já escrituraram e possuem essa matrícula nova sem a menção do processo judicial. Isso fica muito claro. Resumindo, você que precisa escriturar o seu lote ou deseja construir a sua casa, não existe qualquer empecilho para que isso seja feito imediatamente. Camila, obrigada pelas informações. E você, que gostaria ainda de ter mais esclarecimentos, ligue na nossa central de atendimento, no 0800 151963, 0800 151963, que estaremos à disposição para atendê-lo. A Alphaville Urbanismo, com mais de 40 anos de história, e 110 empreendimentos pelo Brasil todo, alguns deles no estado do Espírito Santo, só tem a agradecer ao público capixaba pela ótima recepção com os nossos produtos, e à TV Sim, pela oportunidade de esclarecermos essa situação. Obrigada. Obrigado. Nós é que dizemos aqui, esse assunto foi ventilado só no Ronda na TV, só na TV Sim, Canal 16. E ele rastilhou lá no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, porque é um empreendimento nacional. Agora está aí, nós ouvimos os dois lados, quem reclamou, a empresa. Agora, nós vamos continuar jornalisticamente acompanhando esse caso aí, mostramos, tem processo, tem número, tudo direitinho. A nossa parte jornalística foi cumprida seguramente, mas nós vamos continuar acompanhando aí. É assim que começamos, no Rádio, na TV, a notícia chega até você. Essa história de armas, simulacro de armas, ainda continua dando o que falar. Ontem, a Guarda Civil Municipal apreendeu um simulacro de arma de fogo, que estava, gente, na mochila de uma criança de 11 anos de idade, que foi para a escola, deveria ir só com caderno, lápis, borracha, mas entregaram para ele um simulacro de arma de fogo. Pasmem, dentro da escola, a polícia também encontrou, juntamente com a Guarda Civil Municipal, droga que estava dentro do ambiente, no terreno da escola. O secretário de Segurança da cidade, ao tomar ciência dessas notícias, falou conosco, demonstrando preocupação e mandou um recado para os pais. Veja. A segurança feita na porta das escolas tem dado resultado no município de Linhares. Só que a descoberta do que vem sendo encontrado revela preocupações. Ontem, numa escola do bairro Interlagos, os guardas civis municipais encontraram esta droga enterrada no terreno da unidade de ensino. Como se não bastasse, um menor de 11 anos de idade foi encontrado com este simulacro de arma de fogo dentro da mochila dele. O secretário de Segurança da cidade, de Valsantana, confirmou os encontros, revelando como a Guarda Municipal ficou sabendo da existência da arma e da droga. Às vezes de denúncia, chegaram até um aluno que dentro da sua mochila foi encontrado o simulacro. Isso tem ocorrido em outras ocasiões também. Isso, após a nossa montagem, a nossa rede de segurança escolar, tem melhorado bastante. Inclusive, nós temos até pego também drogas. Isso está sendo comum encontrarmos drogas, porque muitas vezes o traficante usa o estudante para fazer a venda de drogas. Então, nossos guardas municipais hoje, eles são na rede escolar, nós temos guardas justamente para a rede escolar, na entrada, na saída do colégio. Então, faz um trabalho muito bonito, juntamente também com a Polícia Militar, que também está dando um apoio muito grande em toda a rede escolar, tanto municipal como estadual. Para combater este grande mal, o secretário citou um trabalho feito pela Polícia Militar, que visa o resgate daqueles que já foram aliciados pelo crime e os que ainda não foram. Aquele programa ProERD, que estamos agora encerrando várias formaturas, que realmente tem que entrar em um resultado muito grande, que é a prevenção para resistência à droga. É um dos, eu diria para você, é um dos trabalhos mais bonitos que a Polícia Militar faz nos colégios. O colégio que ainda não recebeu o SPOERD, deverá procurar o batalhão e fazer requerimento, porque é um dos trabalhos perfeitos, é a prevenção, resistência à droga. Nós temos isso bastante, é uma luta constante, tanto de armas brancas como simulacos, como já tiveram também com armas realmente feitas caseiras. Mas a droga também está dentro do colégio, é realmente uma tentação, porque o traficante usa o aluno para ele poder atrair. Qual a finalidade dele? Porque muitas vezes a primeira dosagem é de graça, para que depois aquele estudante, ele sente a falta, aí ele vai procurar roubar coisas dentro de casa, ele vai vender objetos. Muitas vezes até a família está assumindo coisas dentro de casa. Então é que muitas vezes ele começa a vender objetos de dentro de casa da família, para poder sustentar o vício. Mesmo com as alternativas de combate, o secretário disse que a situação é preocupante. Nos preocupa, nos preocupa. Eles muitas vezes, dentro da escola, muitas vezes eles vão lá e enterram, deixam enterrada ou no pátio, ou no lote ao lado, que depois eles pulam o muro para apanhar. Então nos preocupa. Mas é uma luta constante, viu, Azevedo? Eu não diria, não estamos enxugando gelo, não. Nós estamos fazendo um trabalho, é um trabalho árduo, o trabalho juntamente com o PROED, com os professores, os diretores, e toda uma sociedade, nós vamos, pelo menos, se nós não vencermos, mas nós vamos inibir o crescimento. Para Edival, o recado deve ser dado diretamente aos pais, para que deem os ombros para os filhos, antes que os traficantes façam isso. Os senhores pais que estão nos ouvindo, dê o ombro aos seus filhos, para que o traficante dê o ombro para eles. Se os senhores pais não fizeram o dever de casa, dando o ombro ao amigo, conversando com seus filhos, o traficante irá dar. Foi o terceiro caso, aqui na cidade de Linhares, de encontro de menor com arma, simulacro das verdadeiras armas. A polícia tem tirado de circulação os simulacros, mas foi a primeira vez que um deles, foi encontrado dentro de uma escola pública municipal de Linhares. Pois é, vocês entenderam bem o recado, né? Então, fecha a régua, e vamos partir para dentro, porque se não, disse bem o Edival, o traficante vai emprestar o ombrinho dele, para o seu filho de 11 anos, imagina bem, o cara foi com um simulacro de arma de fogo, inclusive, tem uma história aí, que o menor disse, que alguém deu a arma para ele esconder, é mais grave ainda, então. Daqui a pouco de volta, eu vou falar com o comandante Adalberto, ele é coordenador de cursos da ADESG, aliás, a ADESG é a Escola Superior de Guerra, será que nós estamos falando dos tanques aqui na cidade de Linhares? Será que está vindo aí um monte de tanque, Escola Superior de Guerra? O que é a ADESG, hein, gente? Eu vou responder no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta, olha só quem eu recebo, comandante Adalberto, Adalberto, que é coordenador nacional de cursos da ADESG, Escola Superior de Guerra. Tudo bem, comandante? É uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Ronda. Bom dia. Um prazer muito grande, a satisfação e uma honra estar aqui conversando com os nossos amigos aqui de Linhares. A honra é toda minha, sem dúvida alguma. Eu quero que o senhor me explique o seguinte, ADESG, Escola Superior de Guerra, eu estou falando da chegada dos tanques aqui na cidade de Linhares? Não, absolutamente. A ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, é uma entidade de direito privado, mas muito intimamente ligada à Escola Superior de Guerra, que é um instituto de ensino superior subordinado ao Ministério da Defesa. Mas, desde a sua criação, tanto a ESG como a ADESG, que lhe serve como um braço de divulgação, estuda, se preocupa com o desenvolvimento do Brasil. Em todos os aspectos? Em todos os aspectos. Por quê? Porque não há defesa sem desenvolvimento. Nós temos um lema em que segurança e defesa são fáceis da mesma moeda. Então, não há desenvolvimento sem o mínimo de segurança. E a segurança contribui para o desenvolvimento. E segurança se faz com ações de defesa. Então, no conceito mais moderno, fala-se muito em defesa, mas, na verdade, a defesa é uma parte da... São atos, são ações voltadas para a defesa. E, portanto, não há como se desvincular os aspectos da defesa do desenvolvimento. Então, a escola, na verdade, a Escola Superior de Guerra, ela é muito voltada para o estudo das questões nacionais. Por quê? Porque lá adiante vai contribuir para a própria defesa nacional. Então, nós temos trabalhos muito bons, trabalhos excelentes. Vocês já ofereceram algum projeto que tenha sido base de estudo de vocês para alguma cidade, estado ou até mesmo Brasil? Sim, nós podemos citar aqui, inclusive, na época dos governos militares, até antes, na época dos governos, no final da década de 50, da década de 60, planejamento nacional sendo feito, apoiado no nosso método de planejamento estratégico. A escola desenvolveu e mantém atualizado uma metodologia própria de planejamento estratégico, voltada para o desenvolvimento do Brasil e, evidentemente, com os aspectos da segurança também envolvido. E várias cidades utilizaram o nosso método de desenvolvimento. Várias entidades privadas também chegaram a se utilizar dessa metodologia, com as devidas adaptações, para a organização da sua vida. Nós temos, pelo Brasil, várias cidades, vários exemplos de aproveitamento dos nossos trabalhos em prol do desenvolvimento da comunidade, na elaboração de políticas públicas, principalmente. O que nós fazemos, principalmente? Com o foco voltado para divulgar, para difundir o pensamento da Escola Superior de Guerra, na verdade, nós realizamos cursos de política e estratégia, apoiados nesse rol de princípios e valores da escola, muito voltados para contribuir com o desenvolvimento regional. É o que nós fazemos agora aqui em Minhares. Pois é, essa é a minha próxima pergunta para a gente fechar, porque tudo que é bom passa rápido demais. Então, nós temos ainda o quê? Um minuto, não é? Então, nós vamos lá com essa história dos cursos que vocês vão dar aqui. Os cursos nós temos. Nós temos representação em todos os estados do Brasil e temos uma rede de cerca de 50 cidades onde nós estamos presentes. realizamos cursos, em média, 20 cidades, 25 cidades por ano. E aqui em Linhares é uma das cidades que regularmente tem sido realizado esse curso. Nós temos uma comunidade adesguiana muito forte aqui em Linhares. Eu sou testemunha porque há cerca de 20 anos eu compareço aqui a Linhares e constato essa evolução. Os nossos trabalhos, eles podem ser carreados, podem ser levados à contribuição do desenvolvimento da sociedade. Por quê? Porque o que esses cursos produzem ao final? Sugestões de políticas e estratégias para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento nacional. Eu entendi. Olha, muito bom tê-lo aqui. E infelizmente eu vou ter que encerrar a entrevista muito boa, mas ela vai continuar no rádio ao longo da semana, a gente vai falar mais sobre isso. Comandante, muito obrigado por ter vindo ao Ronda e ter se disposto a falar conosco. Muito obrigado, foi uma honra muito grande, um prazer muito grande estar aqui presente conversando com essa família, amiga de Linhares. Considere assim. Daqui a pouco de volta. Gente, por causa da demanda sempre muito grande, eu quero dizer para vocês que todos os questionamentos, sugestões que chegaram no WhatsApp mais acionado da cidade, o 998506060, eu vou ler todos os recados no Ronda da Cidade, que acontece de segunda a sexta, de meio-dia às 13 horas, não é? Então todo dia eu saio daqui, rádio, e aí você pode me acompanhar lá. Olha, tem uma cavalgada e tem festa também, tem outras festas da comunidade para acontecerem nesse final de semana. E a preocupação é da polícia, principalmente com essas cavalgadas. Mas eu quero registrar que eu nunca vi cavalgada com carro, né? Você não encontra cavalo nessas cavalgadas, então é um negócio impressionante, alguém um dia vai me explicar isso. Mas enfim, a polícia vai fazer as operações de trânsito normais. E ela diz que as pessoas que insistirem em beberem muito, né? Beberem, consumirem bebida alcoólica, não vão poder pegar no volante, não. Ah, mas é cavalgada. Pois é, mas cavalgada e volante, aí você já viu, né? Bebida não. Combina? Eu tenho as dicas de segurança para você não ter problemas nessas festas aí. Vamos lá, por gentileza. Põe no ar. Eu gostaria de informar, vai ter uma cavalgada nesses final de semana, saindo da bagueira. E o que nós deixamos como dicas de segurança, a partir do pressuposto é o seguinte. Primeiro, injeção de bebida alcoólica. Se você ingerir bebida alcoólica, não tome direção do veículo. Nós teremos equipe de trânsito lá, que estará multando, sim, as pessoas que estiverem embriagadas no volante. Primeiro, o princípio de segurança. Por favor, se você quiser beber, não vá dirigindo. A segunda coisa são os carros de carroceria. Pessoas em cima da carroceria, fazendo injeção de bebida alcoólica, é muito perigoso, porque às vezes o motorista dá uma freagem brusca, alguém cair da carroceria. Esse tipo de coisa, para evitar situações que muitas vezes fugam do controle, tanto do motorista como da pessoa que está na carroceria. Então, o segundo pressuposto que nós pedimos, não vá na carroceria, vá dentro do veículo, que você vá com segurança, tranquilidade. A gente entende que as pessoas gostam, sim, de ingerir bebida alcoólica, estão ali para confraternizar, para se divertir, mas as leis de trânsito, elas vigoram também. E apesar de ser uma região do interior, a Bagueira, as leis de trânsito estão válidas ali, a polícia militar estará fazendo o policiamento, bem como o trânsito. A polícia militar estará lá, a guarda municipal, justamente para coibir esse tipo de infrações de trânsito, para que a gente tenha um evento tranquilo, um evento bem coordenado, e que todos se divirtam e saiam felizes e contentes deste evento. Por ser localidade do interior, às vezes se acredita que isso pode acontecer no interior. Ledo engano, né, Tenente? Ledo engano, exatamente, Oséias. A nossa intenção é seguir as mesmas regras que nós seguimos aqui no centro da cidade, seguir as regras de trânsito, seguir exatamente as coordenadas, seguir o trajeto que foi estipulado da Calvalgada, siga as normas de quem está coordenando, mas eu gostaria de chamar a comunidade, venha participar, vai ser um evento bacana, um evento interessante, nós estaremos lá proporcionando a segurança para aquelas pessoas que estarão lá para se divertir, para aproveitar o momento com a família, vai ser uma situação bem interessante mesmo, mas tudo dentro da legalidade. Obedeça às normas de trânsito, obedeça às leis, que está tudo certo. E nós orientamos tantos aos coordenadores do evento, solicitar o policiamento, antecipar o evento para a polícia militar, para que a gente monte um policiamento adequado para a região, mas que sigam as leis de trânsito, sigam as leis comuns mesmo. A gente está aqui para poder proporcionar a vocês a sensação de segurança pública, a segurança pública de fato, mas é necessária a participação de todos empenhados nisso. Pois é, para mim a polícia nem deveria estar falando de leis de trânsito na Cavalgada, mas como aqui o povo ainda deixa o cavalo em casa e pega o carro e vai para cá, Valgada, aí tem que falar de lei de trânsito, né gente? Mas enfim, excelente trabalho desse departamento também, está dada a dica, hein? Depois não vai reclamar. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã de volta. Um abraço, até lá, tchau, tchau.